Rapaz joga BMW em Rio após não ganhar Jaguar dos pais de aniversário. É, parece uma birra de gente mimada, mas é um pouco mais grave. O caso aconteceu na Índia e segundo a polícia, o rapaz de 18 anos tem problemas mentais e atualmente está em tratamento. Até por isso, a polícia não registrou nenhuma acusação contra o jovem, que assustou as pessoas que acompanharam a cena de perto. Agora, arriscar a vida por causa de um carro?